Vamos rever o primeiro vídeo do canal em homenagem a hoje, né? Que é o aniversário de... aniversário não, mas a gente alcançou 5 mil inscritos, mas esse vídeo aqui, ele é... Ele é muito velho, ele é da época que eu tava na escola ainda. Ele não é nem um vídeo de literatura, é o primeiro vídeo mesmo que eu postei, e ele pegou, tipo, muita visualização em comparação com o meu canal, então eu decidi deixar, porque é muita view, mano. Muita view. 35 mil, deve ser um dos meus vídeos mais vistos até hoje. Tom, eu vou falar sobre RPG de mesa. Ó o microfone, historinha disso aqui, tá? Primeiro, eu tava namorando na época, hoje em dia eu tô casado, e aí tem a minha linha de compromisso na época, coitado adolescente de 14 anos de idade que não sabia o que fazia. Esse vídeo aqui eu gravei com o microfone, que por alguma razão, toda vez que eu apertava pra ele gravar, ele fazia tum, então eu tive que cortar todos os tum e prever foi um inferno, e dá pra perceber um pouco isso no vídeo. Aqui fica role-playing game. Bem ruim. O RPG começou, ou melhor, foi criado, lançado, em 1974. Isso aqui era um trabalho de escola. Por dois caras muito malucos, eu vou dizer assim, chamados Gary e Dave. Muito malucos! Eles estavam jogando um wargame chamado Chainmail, e um, eu acho que o Gary, decidiu criar uma fortaleza indestrutiva. O melhor, né, mano, é que eu nem pesquisei o bagulho direito. Um, eu acho que o fulano, era só abrir o Google, tá ligado? Tiro. Essa fortaleza indestrutiva não poderia ser invadida pela frente nem pelo exército de Dave, então ele decidiu pegar seus três melhores guerreiros e mandar pelo esgoto. Gary e Dave acharam essa ideia de controlar pequenos grupos com definições complexas tão legal, que decidiram, algum tempo depois, criarem um jogo totalmente RPG focado nisso, chamado Dungeons & Dragons, ou também D&D. Uai, que empolgação, mano. Você viu que tem até efeito visual aqui, ó. Ou também... Você vai ver, ó. Vai fazer um pá! D&D. Ó, viu? Viu? Porra! Isso aqui era uma mesa lá que eu tinha, e eu coloquei um plástico em cima pro canetão ou não sujar a mesa. D&D, dois anos depois, foi um estouro. As lojas de brinquedos e livrarias foram lotadas por pessoas que queriam comprar o jogo e se maravilhar nos mundos que elas mesmas poderiam inventar ou poderiam comprar um livro já pronto com histórias e mapinhas bem desenhadas. Além de Dungeons & Dragons, também foi criado o Rolemaster, ou Rolemaster, depende da pronúncia. Mano, a preguiça é tão grande que eu nem fiz uma página nova. Eu risquei a letra e continuei, e foda-se. Se a pessoa quiser usar. Só que era um jogo muito complexo, com muitas regras de tempo. Pois é, mano. Não é muito famoso. Quase ninguém joga mais. Também foi criado o Hoverloft, que era um mundo meio que estilo de terror. Tá, esse aqui, mano... Esse aqui, eu já vou dar um disclaimer. Eu tinha, na época, 14 anos, e eu não tava querendo ser preconceituoso no comentário que eu vou fazer em sequência, tá? Não é pra me cancelar, tá aqui na história pra mostrar como a gente... Como as gerações vão evoluindo, tá? Eu só fiz um comentário que era o comentário da época. Que a galera fazia nos Nerdcast que eu ouvia. Então, os véio me influenciaram e depois, hoje em dia, eu acho que esse comentário aqui é meio paia. Só que era um mundo meio boiola, e as pessoas não gostam muito de comentar que já jogaram. Parece que jogaram um RP. Ah, peço desculpa. Não foi a minha intenção, mas um rapaz branco do sul do Brasil, influenciado por Nerdcast, na época, falou essa besteira. EG de mesa, você tem que ter recomendado seis pessoas. Cinco jogadores e um mestre. Os jogadores, cada um, vai criar uma ficha que vai interpretar um personagem, enquanto o mestre vai ficar contando a história que ele mesmo inventou atrás de um escudo, para ninguém poder ver o que ele tá fazendo. Como é que esse vídeo pegou o que ele tá fazendo? Nesse jogo, vai ser usado os dados. Igual esse que eu coloquei. Sabe, Daniel. Boa noite, mano. O mestre bem dedicado pode escrever páginas, páginas e páginas de história. E fazer mapas complexos, fazer um livro de histórias e criar monstros com fichas bem elaboradas. Foi aí que eu, ó, o monstro bem elaborado. Foi aí que eu comecei real a escrever história, mano. Desenhados e tudo isso. Foi nessa época aí. E o jogador pode simplesmente pegar e ir da cidade A pra cidade B pra mudar a história, porque ele é filho da puta. No D&D são usados seis dados diferentes. O dado de quatro, o dado de seis, o dado de oito, o dado de dez, o dado de doze e o dado de vinte lados. Esses dados... Aqui eu deixei devagar a câmera, porque eu fui trouxa e esqueci de explicar, porque eu gravei o som depois, né. Foram usados desse gênero, desse jeito, porque na época, as empresas que fabricavam os dados vendiam apenas conjuntos com esses seis dados inclusos. Ah, na época tava na moda o quadradinho de oito. Foi quando lançou o quadradinho de oito. Gary e Dave tiveram que ajustar o seu jogo pra apoiar os seis tipos de dados diferentes. Já que é muito comum o jogador decidir por outro caminho que o Messi não queria que ele fosse, o Messi tem que ser muito bom em improvisação, capaz de inventar na hora mais páginas de aventura, mais monstros, e fazer o jogador filho da puta se ferrar muito nas histórias. Ah, tô com calor demais, cara. Cada jogador cria uma ficha com o seu personagem, colocando nome, idade, peso, a classe, a raça, e algumas coisas a mais que vão dar mais detalhamento ao personagem dele. As classes básicas do D&D... Não, rapaziada, esse foi o primeiro vídeo, mano. Não quero ver mais não, tô com preguiça danada. Você tem... Mas é isso aí, tirei um dez, tá? Fui bem nesse rolê. Eu publiquei há dez anos atrás, então eu tinha dezesseis anos. Tinha dezesseis anos. E o segundo vídeo que saiu no canal, o segundo mais antigo, esse sim já era de livro, e eu falei se valia a pena ou não publicar de forma independente. Que eu não vou tocar aqui o vídeo inteiro também, mas vou dar só um gostinho, só pra gente ver, tipo... Eu tenho dois vídeos ficados, e eu vou falar um pouquinho pra... Mano, essa Barbie entrando na boca, velho, que agonia. Eu não sei sobre mim, porque agora eu vou começar... Pra que que não botou pro lado essa porra? Nó, mano. ... começar a fazer o meu diário de escrita. Bom, eu tenho dois vídeos publicados, né? A capa dos... Nessa época aqui eu já tava com o Corvo e com o Nova Rajuques publicado, eu acho. Nossa senhora. Os dois tá aparecendo aí na tela. Aí, ó. Vou reservar alguns vídeos no começo, pra falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre os meus livros. Porque eu não escuro o bigode que eu faço. O meu diário de escrita agora. Só que eu já tô escrevendo o meu novo livro, já tô escrevendo um outro projeto pra... Pô, a gente, quando a gente é novo, a gente, às vezes, se acha bonito. Às vezes a gente se acha legal. Eu tenho convicção de que aqui, cinco anos, quando eu tiver trinta e um... Porra, trinta e um já. Cara, eu vou olhar pra esse vídeo de agora e falar, nossa, como eu era ridículo. Como eu era... Como eu era fraco. Mano... Salve, salve, Alessandro. Boa noite, obrigado. E agora eu olho pra essa porra aqui e fico, mano, isso aqui foi quando? Seis anos atrás. Mano, coitado desse moleque. Coitado desse moleque. Não faz ideia da dificuldade que é a vida. Paralelo ao mesmo tempo. Então eu vou dar uma atualizada em vocês rápido, ou dois vídeos pra apontar sobre mim, são dos meus vídeos publicados. E aí o clickbait, desde aquela época, né? Vale a pena publicar de forma independente? Até agora, um quarto do vídeo já foi e eu nem abri a boca pra falar do assunto do vídeo. Bom. Bom, eu comecei assim, já enganando o público, né? Então que bom que vocês estão aqui até hoje. Obrigado aí por esses 5 mil inscritos. e 10 anos de canal, né? Segundo os vídeos ali. 10 anos de canal. Se inscreve, deixa o seu like, comenta pra quem tá vendo o vídeo só gravado.